Esse é o Gabriel mais conhecido que a Gravolândia É o trem, porra, é o trem Peguei no pitão Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar A Gravolândia é na disposição Qual o valor de o 5-7 lembra a tropa do Pistão? Qual o valor de o 5-7 lembra o bote do Pistão? Lembra o bote do Pistão? Tempo é piranhagem Mais atividade no beco e na laje